Tá difícil arrumar um emprego pra muita gente, não é mesmo? A coisa tá feia, são mais de 14 milhões de desempregados em todo o país. E você não vai ficar aí parado esperando uma oportunidade cair do céu, não é mesmo? Nessas horas, a gente precisa se reinventar. Por isso a gente trouxe aqui o empresário Diogo, que era dia, ele que é da Ecompa, Escola de Cursos Profissionalizantes, pra bater um papo sobre como a gente pode driblar essa crise através de cursos profissionalizantes. É uma saída, Diogo? Com certeza, Vânia. Agradecer pelo convite e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, profissões. Isso mesmo. Aliás, eu gosto muito de curso profissionalizante, né? Eu sou filha de Senac, de Sebrae, escolas que, como você, também sempre estão focadas em treinar pessoas para o mercado de trabalho, né? No caso da Ecompa, também tem essa linha. Hoje, como uma pessoa pode mudar a vida através de um curso profissionalizante, de qualificação? Bom, Vânia, hoje a gente tem uma gama de cursos muito forte, tá? Nosso foco são Escola de Profissões, que é o foco para a profissionalização de uma pessoa com inserção no mercado de trabalho, com uma profissão nova. E a pessoa que, às vezes, está em casa nos assistindo, não tem dimensão de onde ela pode chegar fazendo um curso profissionalizante, né? Às vezes, a pessoa está em casa, fica pensando assim, ah, é um curso caro, eu não vou conseguir, eu não vou ter acesso, demora muito. E a gente tem prova real que quem estuda, quem se dedica, quem investe, lá na frente tem o retorno. É verdade. No caso da Ecompa, vocês têm várias opções de cursos profissionalizantes. Eu acho interessante aquele de moto lá. Como que chama aquele curso? Mecânica de moto. Mecânica de moto. Olha que bacana. Porque você pode exercer a profissão ou você pode fazer economia. Quem tem moto pode aprender um pouco e não ter que gastar tanto com mecânica. Sim. Trocar óleo, trocar uma relação, um freio. Então, às vezes, a pessoa que está em casa assistindo a gente não tem muita dimensão. O que a gente aconselha? Área industrial, área da beleza. Então, a pessoa vai se identificar com a profissão e vai se profissionalizar, se especializar. Na área da beleza, por exemplo, o que é possível aprender na Ecompa que rapidamente ela está no mercado de trabalho? Isso. Vamos lá. Na Ecompa, a gente tem os cursos na área da beleza que a pessoa pode trabalhar tanto em casa quanto em alguma empresa. Então, a gente profissionaliza a pessoa, faz a inserção no mercado de trabalho. Quais são os cursos, por exemplo? A gente tem curso de manicure, design de sobrancelha, barbeiro. A gente tem curso de depilação. Então, é uma gama completa. Todas essas profissões, hoje em dia, se você olhar, o mercado está bem receptivo para essa profissão. Sim. Eu tenho cinco manicures, porque televisão, você imagina, é a hora que você precisa, tem que ter uma disposição. E tem hora que não tem nenhuma. Está todo mundo ocupado. Todo mundo ocupado. Imagina, né? Então, é uma profissão, você tem uma rentabilidade rápida. E a profissão também, no caso do céu, a pessoa tem que buscar, né? A pessoa tem que se especializar, tem que correr atrás, a pessoa tem que buscar o conhecimento. Se dedicar. É, porque senão você pergunta para a pessoa, qual é a sua profissão? Ah, não tenho, né? Então, a pessoa tem que ter uma profissão na vida, né? Então, a gente está ali para poder, com 19 anos no mercado, poder ajudar as pessoas também, né? Fazer esse lado também, não só de uma escola profissionalizante, mas também de inserção no mercado de trabalho. Pois é, você falou 19 anos no mercado já, ICOMP, mas você tem 37 anos, né? Isso. Então, já está à frente. São quatro unidades da ICOMP? Onde ela fica? Amparo, Santo Antônio de Posse, Pirajuí e Bauru. Bauru também? Bauru também. Ah, que bacana. Isso. Estão jovem, um empresário jovem e já está cuidando de tanta gente assim. Sim. Só em Amparo me passaram 700 e poucos alunos. Amparo a gente está com 776 alunos olhados hoje. Olha que bacana. Parabéns, viu? Obrigado. É muita gente buscando aí uma profissão. Para quem vai ingressar no mercado de trabalho, o primeiro emprego é um problema, né? Primeiro emprego. Sim. A ICOMP ajuda nesse sentido também? De que forma o curso profissionalizante pode ajudar? Isso, ajuda também. A gente olha no ano de 2017 agora, o país em meia crise, né? Então, o que o empresário busca contratar? Uma pessoa que tenha uma experiência de curso profissionalizante anterior. Por quê? Entre um currículo que não tem nada e um currículo que tem um curso... É verdade. As empresas vão optar porque tem o curso. É verdade. Essa é a lógica do recurso humano, do RH. Então, às vezes, quem está em casa... Valoriza o currículo. Valoriza o currículo, isso. Então, busca fazer o curso. Porque, às vezes, a gente pensa assim, a gente gasta tanto dinheiro com o telefone, com coisas que, às vezes, são supérfluas, a gente esquece de um ensino profissionalizante. Então, a gente olha as pessoas que têm o maior sucesso na vida, foram pessoas que estudaram, que se dedicaram, que investiram tempo, dinheiro, né? São pessoas que realmente buscaram isso, né? Não caiu do céu. É verdade. Eu gosto muito de vendas, por exemplo, né? Eu gosto muito de vendas. Eu acho que em qualquer profissão que você vá atuar, você vai se beneficiar de um curso de vendas. Vai. Eu acredito muito nisso. Eu fiz mais de 40. É. Eu tenho professor que eu fiz três vezes o mesmo curso. É, né? Tanto que eu gostei, sabe, Diogo? Eu acho que isso facilita muito a comunicação... A comunicação, isso. E a percepção. Isso. Quando você faz curso de vendas, você amplia a sua percepção do outro. Sim. Numa negociação, é muito importante você estar atento ao comportamento do outro. Isso pode te dar ferramentas para você fechar o negócio, por exemplo. Pode, desde uma entrevista de emprego até fechar o negócio, porque às vezes na entrevista de emprego você fez um curso de atendimento ao cliente, você sabe abordar, você sabe se comunicar, você tem uma... você não está mais tímido, não está mais fechadão. Então, o curso de vendas também dá esse suporte, né? A Ecomp tem de vendas? Também tem. Também tem. Também tem. Quais são os cursos mais procurados hoje da Ecomp? Então, hoje a gente tem o nosso curso que é o inovador em toda a região, tá? Que é o curso de manutenção de celulares, tá? A gente tem o curso de mecânica de moto, auxiliar veterinário, atendente de farmácia, cuidador de idosos. Então, a gente trabalha em todas as áreas, desde a área industrial, área da beleza, área da... Saúde. Da saúde, área da administração, da informática. Então, a gente tem, né, são mais de 60 cursos, tá? Que bacana, viu? Parabéns. Todos eles com aulas práticas, né? Porque o aluno aprende na prática. Então, professores que são também... Todos os cursos com aulas práticas. Isso é importante. Faz toda a diferença. Laboratórios próprios, né? São nossos laboratórios. Então, o aluno aprende fazendo. Então, a gente tem os diferenciais também do mercado, né? Puxa, que bacana, viu? Eu gostei muito de te conhecer pessoalmente. Já era fã da sua empresa, né? É, né? Muito obrigado. A gente que te convidou aqui pra mostrar um pouquinho, porque eu sou fã realmente de curso profissionalizante. Eu acho que a gente... Não dá pra você falar assim, aí eu não tô bem, a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é da família. Não, tem que se movimentar, Vânia. Tem que se movimentar. É, vamos. Corre atrás aí, porque senão o mercado não tá... O mar não tá pra peixe, né? É. A gente tem que se movimentar. Muito obrigado. Obrigado, Vânia. Muito obrigado pelo convite, tá? Pode quando quiser, tá bem? Pode deixar, obrigado. Tchau, tchau.